Fala galera, tudo beleza com vocês? Hoje gente, eu estou aqui para gravar um desafio com a minha prima Duda Oi gente! E gente, eu já trouxe ela aqui no meu canal e eu acho que vocês já conhecem ela E gente, se vocês não viram o meu primeiro vídeo, que é 25, faça sobre mim, vai lá assistir porque esse é o meu segundo Bom gente, hoje a gente veio gravar um desafio Quem é mais provável? Eu tinha esquecido o nome do desafio E gente, bora começar Se vocês estranhar, quem é mais provável é porque tem um outro tipo Só que a gente não fez isso porque está chovendo e o clima não está muito bom Para a gente colocar um desafio para fora de casa Então é isso Eu só não vou falar como que é porque senão vai demorar muito E o desafio de hoje é tipo, quem é mais provável de dançar na rua galinha pintadinha? Comendo limão Comendo limão Então tipo, quem é mais provável? Tipo, quem do nada vai dançar na rua galinha pintadinha, entendeu? É esse o desafio, se você não entendeu, bora nessa para você assistir Mesmo sem tempo Bom, uma vez aí, uma vez aí, uma vez aí, uma vez aí Até mês 10 10, porque eu fiz 5 e ela fez 5 Quem é mais provável de andar na rua de moletom de porco e... De pantufa verde Moletom de porco, eu estou falando moletom tipo pijama, mas... Com vários porcos na lama, rolando na lama Eu Ela já saiu na rua Com pijama É pertinho até Do jeito que eu acordei, eu falava com as pessoas com bafo de leão Todo mundo vai fazer nada Com o braço Ela vai fazer nada Agora é você Quem é mais provável de sair de toalha perto da família? Eu E você Quem é mais provável de dar a louca na rua? Eu de novo Eu dou a louca na rua Ela canta, ela dança, ela rola De repente, eu estou lá e começo a dançar Quem é mais provável de peidar perto da família? E tipo, falar Ah, não foi eu não, foi ela Não E hoje Quando eu peido, eu falo Eu falo, peidei E hoje eu não Eu coloco a culpa dela na minha outra culpa Até quem acreditar que é ela Por exemplo, ela Coloquei a culpa dela Ela falou É muito boa essa dica Não, não coloca de peito Só porque eu peido Mas diz isso Vai Você? Vai você Eu vou Quem é mais provável de gastar tudo o seu dinheiro em uma loja? Eu Ela Gente, eu não gasto tudo em uma loja Eu gosto de investigar as lojas Antes de comprar Antes de comprar Eu já gasto tudo Quem é mais provável de comer limão é falar Que delícia Ela Eu Eu É assim Eu chupo limão Não acho ruim nem azedo Nem tão azedo Porque azedo é Mas eu não falo Hum, que delícia Não Eu já falo Então Deu empate Quem é mais provável de dormir na aula? Eu já Ela Porque eu nunca dormi na aula Eu já A pessoa já estava explicando Eu estava dormindo E era conta de divisão Estava aprendendo E quando eu fui fazer a conta Eu não sabia mais nada Então é eu Ô, Luque não Eu reprovei Vai Quem é mais provável de comprar alguma coisa Sabendo que não vai usar? Não Nem em todos os casos Porque Nem em todos os casos Porque tipo Quando eu vou comprar coisa Eu compro mais coisas de slime Então eu compro tudo que eu vou usar Então acho que eu não Gente Eu compro alguma coisa Sendo que eu não vou usar Eu sei que vai Já está rápido Então Com caneta Eu não tenho muita caneta Mas eu gosto de comprar caneta Só que eu não preciso daqueles todos Então Empate de novo, né? Não Você Eu Eu nem compro caneta Só que eu desmai O último Vamos lá? É o meu Quem é mais provável De dançar Dormindo Tipo Tipo Eu estou sonâmbula Começo a dançar Eu Gente, eu gosto muito de dançar Eu gosto muito de dançar Mesmo Só que eu não faço aula de dança E eu faço Mas eu faço Mas eu sou mais provável Eu gosto de dançar Mas eu não danço quando eu estou dormindo Quando eu estou dormindo Eu fico parada Quando ela tem sonho muito pesado Ela fala Quem é mais provável de sair na rua Do jeito que acordou Ela, né, gente? Porque ela já disse do pijama É Então Eu me arrumo Antes de sair Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho As notificações Um super beijão para todos vocês Tchau